Vamos lá, correu do surga! Uhul! Aê! Sabe o que a gente faz? Acelera, né, Laura? Acelera! Uhul! Aê! Aê! Pá! Hoje estou aqui com a minha aluna, Laura. Oi! Olha aí, ela tem 55 anos. E no próximo vídeo dessa semana, ela vai te contar como fez bem a dança pra ela. Né, Laura? Muito! Maravilhosa! Então, aguarde!